Conselho-Ministro aprova acordo de cooperação entre o Governo Timor-Leste e no Kuwait, onde desenvolve a área de economia. Investimento no CELUGDA. Encontro Conselho-Ministro, quarta-feira, Nê, lidera o Sim-Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Leite Magalhães. Ministro-Presidência, Conselho-Ministro, Fidelis Magalhães, informa. Encontro Conselho-Ministro, consegue aprova acordo de cooperação entre o Governo Timor-Leste e no Kuwait, com a baixa estabelecimento do Comitê Conjunto, onde desenvolve a relação bilateral entre Rairoa e Fere. Governante, não informa. A área de Iragnebeato desenvolve uma coordena questão política, neve-se interesse comum, cooperação área de economia. Investimento, finanças no CELUGDA. O Conselho-Ministro, hoje, na prova, é corroída, corro cooperação entre o Governo República Democrática Timor-Leste, no Governo Estado Kuwait, com a baixa estabelecimento do Comitê Conjunto entre a Nação Rua. O objetivo é desenvolver a relação bilateral entre a Nação Rua, na mesma missão. A tua realização, a tua consulta, a tua coordena questão política, o interesse comum, a tua desenvolve, a tua acompanha processos de cooperação em área econômica, comércio, investimento, finanças, no área CELUGDA. Além de não, Timor-Leste, no Kuwait, se promovemos a área de cultura, ciência, saúde e social, no nosso continuação da implementação, acordo no Programa de Cooperação Cira, na Nação Rua, realizou-na. Timóteo Guzmão, Alexandre dos Santos, RTL. A tua receita informação, factuais e não atuais, se inscreva-se no canal RTL e ative o botão de notificação. O comentário é a nossa receita na mídia social Cira CELUG.